Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando Alô meu povo, opa, tô na área, que gostoso, boa semana pra você, viu? Dia do Pega Pra Capar, né? Olha, a partir de agora, o Nilson Araújo trazendo aqui pra você as principais informações Da nossa cidade, aqui no Jornal da TV, SB Notícias, obrigado pela sua companhia A partir de agora, você vai interagir neste dia 23, é isso? 23 de maio de 2022 O WhatsApp do povo, o WhatsApp da nossa gente, flagrantes, denúncias, 997824426 997824426, é fácil, né? Vai se inscrevendo aqui no canal da TV, SB Notícias Clique aí no gostei e ative o sino, tá certo meu povo? Então, vamos em frente que atrás está cheio de gente Atenção motoristas, atenção você que trafega ali pela SP 304, Rodovia Luiz de Queiroz O viaduto ali, próximo do KM 139, né? Atenção, atenção cidade, atenção região Interdição parcial a partir de hoje, segunda-feira Então, tá proibido você passar por debaixo, né? Do viaduto, você vai ter que acessar ali a saída 139 Pra você que vem de Piracicaba, vai ter que passar por cima lá agora, né? Pela, né? A lateral, né? A via lateral da SP, tá bom? Não vai poder passar, tá interditado ali embaixo Eles estão, né? O DR junto com a empresa que está aí fazendo a execução da manutenção Então, eles interditaram parcialmente Depois de 15 dias que terminar o serviço, eles vão interditar o outro lado Americana, sentido Piracicaba, tá? Então, alerta aí aos motoristas Opa! Você que está chegando agora aqui no Jornal da TV SBN O que está acontecendo, né? Olha aí, deixa a imagem lá, deixa a imagem da SP O que está acontecendo? É que teve aí um caminhão no ano passado Que passou aí por baixo do viaduto, aí bateu Aí comprometeu a SP 304 em virtude dessa batida aí no viaduto, né? Então, aí depois de meses, depois de meses Eles estão aí agora fazendo essa manutenção Depois dessa contratação emergencial Hoje pela manhã, nossa equipe já esteve lá Fazendo imagens aí do local Veja aí, né? Os trabalhadores Tem também ali o pessoal que acessa Pra entrar em Santa Bárbara do Oeste No 139 Ali você vai passar Vai acessar o 139 Pra passar em frente ali à rodoviária, né? Ali não está interditado Dá pra você ir Mas olha só Dá pra ver os trabalhadores, né? Os homens que estão lá já Os trabalhadores levando lá os cones Pra fazer a interdição Tá vendo? Olha lá, ó Um, dois, três, quatro homens Já lá levando os cones Pra fazer a interdição Na pista, né? A rodovia Luiz e Queiroz SP 304 Em alerta A gente alerta você Alerta os motoristas Porque vai ter praticamente aí Uma pequena lentidão Nesse trecho aqui da Luiz de Queiroz Tá aí, tá falado, né? A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste Prendeu, veja só Isso foi no final da sexta-feira É... Olha aí Prendeu lá no bairro Santa Rita Indivíduos que estavam tentando furtar trilhos É isso mesmo Trilhos Na antiga linha férrea Era só o que faltava, né? Mas aí a Guarda Civil foi acionada Esteve por lá Outros dois comparsas conseguiram fugir Isso foi por volta das dez pras quatro da tarde Eles estavam tentando cortar os trilhos E adivinha com o que? Com um cilindro de oxigênio, né? É... Eles tinham já cortado dez pedaços E um veículo estava ali nas mediações Pra já... É... Na retaguarda Pra levar as peças Mas aí... É... Dois fugiram Um foi detido E agora vai ter que responder aí por esse ato, né? Esse ato de furto Ali essa tentativa de furto de trilhos Na linha férrea do bairro Santa Rita Guarda Civil Municipal em ação Aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste Olha, um alerta pra você que tá acompanhando aqui O Jornal da TV SB Notícias, hein? Vamos falar da Dengue Vamos falar da Dengue Eu quero agradecer o seu carinho A sua audiência, né? Quantas pessoas que não vêm Falam comigo e falam Olha, eu assisto lá o programa que você faz na TV Eu assisto o programa que você faz no Jornal da TV SB Notícias É... O nosso programa é esse, né? Produção, edição chefe aqui do News com Araújo Tem o Laércio nas imagens, na edição E lá... Vamos que vamos Vamos pro pega pra capar Por quê? Saúde pública A Dengue fez três pessoas Já três vítimas Fatais aqui em Santa Bárbara do Oeste Isso foi divulgado, aliás, pela Vigilância Epidemiológica Da região aqui de Campinas, né? Da cidade de Campinas Nós tivemos essa informação no início do final de semana Três mortes, viu gente? E as três mortes pessoas idosas, né? Pessoas idosas que às vezes contraem a dengue Estão aí com a imunidade mais baixa Então, americana, nós ficamos assustados aí pelo fato do dobro já, né? Seis mortes foram confirmadas lá E aqui em Santa Bárbara do Oeste, três mortes Nos pronto-socorros lotados, né? Pronto-socorros lotados Os óbitos, inclusive, olha só Uma mulher, é isso? Uma mulher de 78 anos que morreu no dia 16 de abril Uma outra mulher de 94 anos que veio a óbito no dia 1º de maio E um homem de 88 anos morto no dia 1º deste mês, tá? Além dessas três mortes confirmadas Outros quatro óbitos estão em investigação E uma dica, né? A gente aconselha você que viu aí essas imagens, né? Lixa no lixo Vamos fazer aí a nossa parte também Pra que esse mosquitinho assustador Não venha aterrorizar aí outras famílias também Aqui em Santa Bárbara do Oeste Nós temos aí registrado 1.467 casos positivos de dengue Um aumento, minha gente, sabe de quanto? 99,8% em 23 dias Então evite, né? Pode voltar pra mim Evite jogar aí garrafas plásticas, né? Garrafas de vidro, né? A céu aberto Aí, olha, cai a água A água fica ali E o mosquitinho O próprio mosquitinho já diz que ele é dengoso, né? Sabe por quê? Porque ele não gosta de água suja, não É água limpa e parada Água limpa e parada É, vamos dar um basta Vamos cobrar, sim, do poder público Ações Ações Mais intensificadas Mas nós também, como população Temos que fazer a nossa parte Olha, houve um acompanhamento O cara roubou, foi isso? O cara, olha só O cara tentativa de roubo Porque ele não levou nada Mas aí foi irradiada aí a informação E a polícia militar fez o acompanhamento É isso? Olha, o rapaz Lá na cidade de Capivari Ele tentou roubar um posto de combustível Num posto de combustível Foi no sábado Ele tentou assaltar o posto, né? E ele foi flagrado aqui no município de Santa Bárbara do Oeste Foi localizado num canavial Aqui no bairro Santo Antônio do Sapezeiro Duas horas da tarde Os militares foram informados De que um homem Em um veículo, Gol Teria tentado um roubo Nesse posto de combustível Aí tá, beleza Ele tava armado E aí foi irradiado Olha, o carro é esse O carro é assim, assim, assado E aí localizaram o carro Com as características A placa, tudo Foram até um morador aqui do bairro Um conjunto romano Só que não tinha ninguém em casa Só que aí fazendo buscas Na rodovia Comendador Américo Emílio Rome Na STP 306 Nas proximidades lá do bairro do Sapezeiro Viram um veículo, Gol Pode voltar pra mim Olha, viram um veículo, Gol O condutor tentou fugir Mas não conseguiu Ele entrou num canavial Ele foi preso ali por roubo E, né, tentativa de roubo e resistência Sabe por que resistência? Porque na delegacia Ele ainda agrediu uma militar Tem encabimento? Olha, é Ele ainda agrediu uma militar Então agora ele está em poder da justiça Tá bom? Essas foram as principais informações Um resumo aí do final de semana pra você Ao decorrer do dia A gente vai interagindo também com as informações No portal SB Notícias Se você tiver denúncias Pode enviar pro WhatsApp aqui da nossa produção Fiquem à vontade Porque aqui é onde o filho chora E a mãe não vê, né? Então, boa semana pra você E até amanhã Mexeu com você, mexeu comigo Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho